Dê-l-mô com o cabo, dê-l-drego. Dê-l-mô com o cabo, dê-l-mô com o cabo. Dê-l-mô com o cabo, dê-l-mô com o cabo, dê-l-mô com o cabo. Dê-l-mô com o cabo, dê-l-mô com o cabo, dê-l-mô com o cabo. Dê-l-mô com o cabo, dê-l-mô com o cabo, dê-l-mô com o cabo. Dê-l-mô com o cabo, dê-l-mô com o cabo, dê-l-mô com o cabo.